Música 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 Essa aqui é a da Natália, nossa fantasminha E da Cristiane, roteirista e produtora do Omuleto Música 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 Então, seu Jefferson, para começar a nossa conversa aqui Eu confesso que fiquei surpreso quando vi teu nome Como ligado nesse filme Porque tu ganhou oficial de Gramado com o Brother, me lembro, né? Um filme no drama, um fundo social e tal E tu, muito tempo, tentou fazer uma adaptação de Chico e da Silva, que eu me lembro, né? Estamos na batalha, e aí? Como é que foi que tu acabou no filme de terror, então, cara? São vários projetos, enfim, que a gente tem Eu gosto de muita coisa, né? Gosto de filme de suspense, de filme de terror Assisto muito E tinha esse argumento Na minha gaveta lá E Cristiane conhecia o argumento E aí o resto você conta, né? Música Ah, não, assim, quando a gente trabalha com cinema, a gente tem um monte de projetos Não tem uns dois, não tem uns dois E esse específico, ele tinha um argumento O argumento era esse Só que a história era Se passava em outro lugar Numa fazenda E tinha uma história relacionada à escravidão também E ele era apresentado pra milhares de pessoas E ninguém fazia filme, ninguém conseguia colocar o filme em pé Até que a gente, pelo cenário que se passa a história Eu mostrei pro Jefferson o Rio Vermelho Eu conheço o pessoal da Contraponto há muitos anos E ele se inventou E ele se inventou Ele falou, não é aqui Não é aqui Então, por conta disso, a gente teve que adaptar pro local Então a gente começou outro mergulho Dentro da história local E foi por isso que a história que se passa em Florianópolis Enfim, teve todo um processo de trabalho Tracionado a isso Mas você acha que esse pano de fundo da escravidão Que era original Complicava pra fazer o filme Tipo Cara, é verdade que ninguém quer fazer filme de preto nesse país Vou falar real Ainda mais um filme de preto Feito por um preto Aí fudeu tudo É uma verdade O racismo não é alguma coisa que tá lá Ah, não, está no cinema brasileiro Está presente Não é só a polícia militar Que não gosta dos pretos O cinema brasileiro tem uma dificuldade Em que a gente faça Pô, ela fazia um discurso Não é verdade Mas assim E aí eu tinha esse argumento As pessoas iam pra uma fazenda Uma floresta E tal E esse era o método que eu disse A companhia do fogo Não é esse edital Não é esse edital Ela falou Cara, é essa história que acontece Tipo os pelourinhos, né? Você tava usando o negro É, não, é Mas tinha essa rapaziada Não, mas o foco principal Na verdade Também tem uma relação Que era assim Era um grupo de jovens Completamente municiados De smartphones E não sei o que Que iam pra uma balada Num lugar assim E eles perdiam esses aparelhos Enfim Qualquer jovem hoje Sem aparelho de telefone É ninguém Cara, eu comprei Eu perdi E essa era a pegada E o Cristiano falou Pô, mas essa história De escravidão Mais ou menos Aconteceu com a Dunez Com a tradição assoriana E Floripa E tal E lá Vamos lá Floripa Tinha pessoas Vamos lá conhecer E tal Óbvio que a história negra É muito mais foda Mas vamos lá ver E aí eu me encantei Por Floripa Porque lá tinha Três elementos Três elementos Mas tinha floresta Tinha duna Tem a Lagoa A Lagoa da Conceição E as praias incríveis E essa possibilidade Da garotada Ir pra essa floresta Que é realmente Assustadora E tal E eu falei Pô, vamos reescrever juntos Essa história E a Edith reescreveu Mandou pro edital E ganhou o edital Logo de cara Não sei se é racismo Concluam vocês Pra mim é Mas assim Eu acho que O projeto tinha um aspecto Interessante Além dessa história Ser uma história Pra jovens mesmo Doze anos Brincadeira do celular Tinha também O aspecto Dessa união De duas produtoras Uma de São Paulo Uma de Florianópolis Sabe Essa ideia De fazer Coprodução Que a gente faz muito Coprodução internacional Mas fazer uma Coprodução nacional Pra que a gente troque Também Essa experiência Foi Infinitamente interessante E importante Infinitamente Em todos os sentidos Eu acho que Até a Natália Podia falar um pouquinho Porque isso foi Muito legal Só ia perguntar Se tu usaste No teu roteiro A lenda da chorona Ou elementos dela E outras delas Para parar no teu Homem Não A gente se baseou Na verdade Na história Na história da cidade O que acontece Na pesquisa A gente encontrou Uma pesquisadora Que é Da Universidade Federal De Santa Catarina Ela tem Ela tem todo um livro Tem livro Já publicado Falando Da irrigação Açoriana E das mulheres Que moravam Nos Açores Uma irmandade Celta Que foi Para a ilha De Florianópolis Desse jeito Que você viu As saquisas Não eram Queimadas Elas eram Enforcadas A gente teve Uma amizade Poética De trazer Imagens Do fogo Mas elas eram Enforcadas Nessa floresta Porque queimar Visualmente É mais legal E a gente não se baseou Em nenhum mito folclórico A gente se baseou Nesses fatos reais A gente responde Respondeu Obrigada Eu queria que a Natália Fale um pouquinho Da experiência Porque a Natália É atriz de lá E acho que Ela pode falar Bem bem Ah, bom Eu queria agradecer Por estar aqui É É a primeira vez Que a Natália É com um filme Eu não tinha mim Foi bem interessante Foi uma experiência Muito legal Porque desde Eu nasci em Florianópolis Então desde pequena A gente escuta As histórias De bruxas Da cidade E enfim Coqueiros tem Não sei se vocês Foram lá Tem várias pedras E disseram Que tinha Era uma festa Dos bruxas E todas foram congeladas E viraram pedras É É É muito legal Então Foi super divertido Poder Poder ter um contato Tão Tão Intenso Com isso Assim E Quando eu fui começar Com o Jeff E a Cris Pela primeira vez Eles me explicaram Toda essa Toda essa Toda essa História seriana Que vieram Daí Do cerco Que eu não sabia Muito bem Entendeu No começo Não sabia Então Foi muito importante Para a preparação Também E a Não sei Foi ótimo Poder viver aquilo E Tudo assim A primeira cena Que a gente tinha queimado É bem intensa Tanto para ver Quanto para filmar Ficou mais intensa ainda E Estou muito grata Foi ótimo Foi uma experiência Maravilhosa Obrigada Perguntas pessoal? Opa Boa noite Estou Fernando Estou lá da Serra Baixo Já morei em Polipa Estou morando agora No Rio Grande do Sul Eu uso documentários E conheço todas As pessoas que trabalharam Com vocês São amigos Marcos Pessoal Da Contraponto E os outros Fiveram bom trabalho Eles também? Eles fizeram bom trabalho E é por isso A minha pergunta Eu queria saber De vocês A Cristiane Estava falando Dessa questão De coprodução Nacional No caso São Paulo São Catarina São Paulo Eu queria saber De vocês Trabalhando com eles Porque eu sei Que eles Na maioria Ainda não tinham Marx Agora começou a fazer Os Londres Fez o do Chico Fez o de vocês Fez o do Chico Mais dois Mas eles trabalham Basicamente com cultas E com documentários A Alicia A Kátia Eu queria saber Como é que vocês viram Esse trabalho deles lá E o que foi isso? É assim Vou te contar Uma história familiar Até O Maurício Ele É meu colega De faculdade E eu sempre Fui para a Florina Milhares de vezes Passar com eles Várias épocas A Alicia Minha amiga Todo mundo é muito amigo Na verdade E quando eu levei O Jefferson Para lá E a gente Ele achou Que seria ideal A gente apresentou Esse projeto Para a SAVE No edital E a gente ganhou E naquele momento Se estabeleceu Um compromisso Entre as produtoras De trabalhar Com 99% De equipe local Então Quem foi São Paulo Para Floripa Foi eu Jefferson E o Pedro Que foi Segundo assistente De direção O Sérgio Pena Que passou um tempinho Bem curtinho lá E a outra assistente De direção A Lua Que é de Salvador Na verdade Só O resto Era todo mundo Local A gente sente De São Paulo O que acontece A gente sente Uma diferença De timing Das coisas Porque Todos os lugares Têm seus aspectos Todas as equipes De estados Diferentes São Trabalham De uma maneira Diferente E a cidade De Florianópolis Não dá para comparar Com uma cidade Como São Paulo Que é um ritmo Absurdo Enfim Então as diferenças Entre equipe São Paulo E equipe Florianópolis Foram muitas Porém Eu acho que aí Teve uma troca De saberes Mesmo E de Formas de fazer Como é que a gente Faz um filme aqui Então Era importante Entender Como cada um pensava E como cada um Lia aquele filme E você percebe Isso em todos Os filmes Mais ou menos Nosso Que cada um faz um filme Diferente na sua cabeça E como o filme A história se passa Dentro desse repertório Assuriano Todo mundo sabia Mais do que a gente No final Porque a gente Era um estrangeiro Mas A gente também Trouxe coisas Que Não tem Eles não tinham pesquisado Até como a Natália Acabou de falar Eles não sabem Dessas pesquisas O grande O comum É mais falar Do Franklin Cascais Agora Essas pesquisas Mais históricas Ela é um pouco Fechada por causa Também na universidade Então foi uma troca Eu trouxe um pouco A gente trouxe as pesquisas E a forma de filmar Como é que se faz Em São Paulo E eles também Trouxeram as coisas Delas Nós nos unimos E fizemos um filme Teve momentos difíceis Como todo filme Tensão Não vai dar tempo Espera o tempo O platô Começa a mandar Querer negociar Isso aconteceu É como tudo Mas eu acho que Só podia ser feito lá Com a equipe local E eu acho que eles deram Uma conta Bastante Principalmente com O dia que foi Super, super Exigente A gente filmou Em 18 dias Seis dias Folga Seis dias Folga E seis dias São alguma coisa Inédita Não só em Florinda Como no Brasil E um calor De 40 graus Dentro do calor Absurdo E as máquinas Que a gente tem Para filmar Não são feitas Por calor brasileiro Então a gente Viou uma com duas Rats Dentro da floresta E toda hora Tinha que Dar um tempo Porque esquentava Então a gente Viveu momentos De muito calor E depois o filme Foi finalizado Todinha em São Paulo A finalização Já não tem condições Porque não existe Uma finalizadora Influenciosa E depois o filme Foi finalizado Todinha em São Paulo Na finalização Já não tem condições Que não existe Uma finalizadora Em Floripa Ou a gente Vinha para São Paulo Finalizar Ou para outro lugar Mas a finalização Todinha foi feita Em São Paulo Até uma contribuição Inclusive desse trabalho A gente está passando De repente Por uma época Como nunca se passou No Brasil De politicamente correto E tudo mais Então criou O dogma feijoada Só meio pegando Eu queria só saber O seguinte Assim Não só Não que tem Por favor Não só não tem Negro No elenco Então é conhecido Por essa Vem busca Pela inclusão Do negro E também Escolheu ainda mais Um gênero De filme Que se nos Estados Unidos Na Inglaterra Já é meio palha Imagina no Brasil Fazer filme de terror Então Eu queria saber Se tu não está Com medo De ser queimado Um filme Com as bruxas Do filme É A mesma Eu sempre tenho Não receio De ter Não A crítica odeia Eu não odeio O meu filme A qualquer filme De terror Existe crítica Eu estou falando Pessoalmente Então E aí Sobre a questão Negra Todos os meus Filmes A maioria Dos atores Sempre foram Negros Mas uma coisa Que para mim Importa Bastante É extremamente É que Eu escrevi um documento Dogma Feijoada Em 1999 2000 E de lá para cá Imagine Em 1999 Não tinha nem cotas Que é uma coisa Hoje Absolutamente Tranquila Então de lá para cá Tudo aquilo Que eu tinha escrito Nesse manifesto Virou Programa de governo Do governo Do Estado Do governo Do governo brasileiro Por exemplo Existe hoje Um edital No Ministério da Cultura Só para produtores Negros Existe esse edital Em todo edital Do Ministério Isso é um fato Outro fato Importantíssimo Todo edital Do Ministério Da cultura Tem que ter Pelo menos Um afro Descendente Então quando você Grita uma coisa Você fala Alguma coisa Como eu Gritei Falei E pus a minha cara Preta Na mídia Para falar Que nós Negros Deveríamos participar Desse processo E isso virou Um programa de governo Eu comigo Vou ter que falar Uma outra coisa Agora Virei o coxinha Da história Tudo que eu falei O governo petista Adotou Como política De Estado E o que eu senti Por outro lado É que todos os direitos E aí Isso era uma reflexão De anos atrás A outra reflexão Era Que todos os diretores Que eu gosto E muitos deles Que eu tenho profunda admiração Brasileiros Inclusive Fazem filmes sobre negro Carvamburger Por exemplo Faz um filme Vai lá no Xingu Fernando Meirelles Vai lá Faz um filme sobre preto Lá na Cidade de Deus E as pessoas Ficam extremamente à vontade E eu falei Antes de tudo Eu sou um cineasta Um pequeno detalhe Que não é Um pouquinho mais Melanina Mas eu sou um artista Então pra mim Isso era um outro fato E um outro agravante É que eu queria sair Do meu lugar seguro Isso pra mim É uma coisa Profundamente Como artista Você tem que sair Do seu lugar seguro E pra mim Esse projeto Eu vou sair Do meu lugar Eu tenho que É um desafio Muito grande Fazer esse filme E isso Pra mim Era muito mais fácil Fazer um filme de negros No capão redondo Preto Dando tiro em preto Não sei o que E tal Filme maravilhoso Do Jefferson Eu queria sair Desse lugar seguro E eu acho Que nesse sentido Continuo a minha bandeira Eu não quero só fazer um filme Eu quero tudo agora Não quero mais só o meu espaço Eu gostava dessa ideia Eu queria só dar uma palavrinha Nessa história do Jeff Porque imagina Eu acompanho isso todo dia Todo mundo falar a mesma coisa Ele já respondeu parte Mas eu acho assim A gente não precisa estar dentro De uma caixinha O tempo todo Essa coisa da caixinha Se colocar dentro da caixinha E ficar Porque aqui o negro Só fala de negro Isso gente Para Vamos mudar Vamos crescer um pouco mais Uma lenda É isso Eu queria estar um pouquinho mais Eu acho assim Me comparam sempre com o Spike Lee Mas eu sempre vou falar Uma coisa que eu repito Sempre Spike Lee Que tem uma vida fácil Porque ela é preta É preto Branco é branco Viado é viado É latina Latina Judeu é judeu No Brasil não É tudo muito confuso Quantas vezes a gente já não ouviu Aquele cara é meio preto Isso existe É comum Aquele cara É Eu sou branco Mas tem o pé na cozinha Quantas vezes a gente já não ouviu O termo Pô Aquele cara lá é meio viado Meio viado Quer dizer Aquela menina lá está meio grávida Moreno 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 é todo mundo aqui Todo mundo Então o Brasil tem essa mistura Essa procura da identidade brasileira Que eu acho um grande barato Então falar sobre a tradição açoriana É a procura da identidade brasileira A gente é negro A gente é índio A gente é português A gente é açoriano E a gente é italiana Eu me sinto um pouco responsável Por tentar escrever essa história brasileira Em todos os sentidos Não sou a negro Eu queria falar o seguinte Eu faço pesquisa sobre a produção de horror no Brasil Coisa muito complexa Eu queria, enfim, colocar algumas questões Pela experiência que eu tenho De contatos Com uma rede grande O preconceito em relação ao filme brasileiro De terror Parte dos fãs de horror Então já é um problema que tem aí E aí Eu vou falar um pouquinho do tamanho do Brasil Só rapidamente Eu compartilhei o vídeo de vocês E já teve assim Um amigo meu lá que me está vendo Ah, os caras vão fazer filme brasileiro Fica imitando os estrangeiros Eu falei Não, cara Tem tradição de bruxa Existe isso Então são dois estrelos Nordeste e Sul Então quer dizer Já parte daí o preconceito E a ignorância A falta de conhecimento Então eu queria saber Como vocês lidam Com toda essa complexidade Porque o pessoal assiste filmes de terror Da Tailândia Da Israel Da Holanda Em qualquer lugar Está aí de um filme brasileiro Já fala que está imitando É, o vídeo entrou no UOL Em 24 horas Ele tinha 6 mil views Em 24 horas Eu botei na minha parte Porque eu vi 500 em um dia É, não Cara, e eu falei Caramba, é isso mesmo É a filmoteca do Brasil E eu acionei No mesmo dia Eu acionei Deu mil e 500 visualizações E aí no YouTube Quando ele foi Bombou E um vídeo Eu adoro vê-lo Vídeos dos outros Ou por notícias Mas o que eu mais gosto Hoje em dia É ver os comentários As cantoras são maravilhosas Isso é um lixo Da Rede Globo Porque tinha lá Maria Fernanda Eu não queria nem saber Ah, é em português Só pode ser uma bosta E as pessoas escrevem Com raiva Mas o que eu mais gosto É, é em português É, tinha uma relação Aí o filme foi exibido Por exemplo No CNPR Festival de verdade Aquela gruta Festival do cinema brasileiro De verdade Nenhum sentido Com toda pompa Filme cabeçudo Mas aí um crítico Escreveu uma coisa Que realmente Escreveu duas coisas Que me doeu muito No meu coração Fiquei muito magoado Naquele dia A primeira Que ele falou Que a fotografia Era um lixo E eu falei Pô, mas fotografia De filme de terror Como assim? Ele não entendeu Que a gente filmou Em 4K E trabalhou aquela imagem Muitas vezes Para que ela chegasse Naquela textura De 1747 Isso me chateou Um pouco Ele não entendeu Ele viu A atividade paranormal Ele viu A bruxa do Blair E acha normal Aí eu vou lá E vou tentar E outra coisa Ninguém quer reinventar O gênero Na verdade O gênero É feito de clichês Quando a loira Aparece É que todo mundo Dessa loira Vai morrer E ponto final De qualquer loira Que não morre Só no filme de ontem Que a loira não morreu No nosso livro Lá Mas assim Cara Qualquer loira Qualquer gostosa Qualquer poazuda Num filme Vai morrer Se subscreve Já colocou no pânico Lá Ele mata 4 loiras Em 4 minutos De filme De filme Então assim Aí o clichê Se eu vou fazendo Filme de gênero É terror É clichê A maneira Como se articula Esse clichê Eu acho Que a gente tem Uma descoberta brasileira De lendas Que é imensa A outra coisa Que você falou Que me magoou É que quando acabou A primeira sessão Assim como hoje Eu aplaudi E aí ele falou Assim Pô o Jefferson Aplaudiu O próprio filme Eu falei Pô não podia Eu gostei De toda a experiência De fazer Mas essa coisa Do ódio Não sei se o cara É fã Mas tem do próprio grupo Mesmo Nesse caso Era ignorância Por isso que eu falei Eles estavam lá em Fortaleza Então eu falei Cara Aí tem o cordel Exatamente Em Santa Catarina Não tem cordel Tem outra coisa Tem frio Tem frio Tem bruxo Tem vinho Então o cara Conhece Uma tradição Obviamente Por N motivos Ele conhece Toda a tradição Americana Até a tradição Celta Mas não conhece A brasileira Eu sou de uma cidade Eu nasci Numa cidade De uma Taubaté Do lado do sítio De Pica-Pó Amarelo Então você imagina Se eu vai Bumba Meu Boi Saci N lendo Que até são famosas Por causa do Mantenho Lobato Mas essa Da Ilha da Magia Por exemplo É o bom Mas eles estão trabalhando Para quebrar A publicidade Para entender Que é brasileira Sim E uma das coisas Que a gente mais Teve que lutar E até estamos lutando Quando começa o filme Tem o logo da Paris Filmes Da Downtown E do Telecínio É um pequeno passo Nota que não é um trabalho Isolado E a gente Na verdade Só está dando Nossa contribuição Minúscula Mas Mas eu fico muito feliz Que essas distribuidoras Grandes Se interessaram E toparam Distribuir o filme Vai chegar talvez Quando eu comecei a falar Eu falei justamente Que é um ato político A gente precisa ocupar A sala de cinema E a gente só vai conseguir Ocupar a sala de cinema Fazendo público Começando do pequenininho Começando das crianças Porque Senão a gente não vai ter público Daqui a algum tempo Acabou Não vai ter cinema nacional Porque ninguém vai querer Distribuir filme nacional E a gente vai viver sempre Sempre em gueto É só essa pergunta É só essa pergunta É Fala, fala Fala, fala É isso Não, na verdade Esse Não, senhor Deixa eu perguntar É Censura 12 anos O seu filme foi criado assim Foi Ou foi um preço Não Espera, a sua pergunta tem a ver com a distribuidora Tem a ver com a minha É exatamente isso Se vocês tiveram toda a liberdade Para fazer o que vocês fizeram Ou sofreram algum Como a minha mãe dizia Liberdade vigiada Não, mas assim Deixa eu falar Não, não A gente escreveu A gente tinha esse roteiro A gente tinha esse roteiro E a gente Com esse roteiro Exatamente com esse roteiro Com esse formato Com essa edição Não, não Deixa eu contar A gente tinha esse roteiro E a gente ganhou O edital do Mink Então A Paris Filmes E a Dalton Não sou coprodutora Do filme A gente Quando ganhou esse edital Com esse roteiro Do jeito Do jeito que a gente filmou A gente levou Para ele Para distribuir Eles puderam opinar E opinaram? Sim Opinaram Mas opinaram Não Assim Olha Deixa eu O Jeff é um amor de pessoa Não É assim Eles tinham A gente tinha uma carta De intenção Tá Logo Logo no começo E a gente Quando acabou de filmar No processo de filmagem A gente assinou O contrato de distribuição Quando você assina O contrato de distribuição Eles podem depois No final Lançar seu filme ou não Tá Então sim Eles têm uma carta Na mão Muito forte Muito poderosa E as distribuidoras Elas têm uma entrada No cinema Nas salas De distribuição Muito poderosa E a gente queria Nossa vontade Sempre foi Distribuir esse filme Não ficar com o filme Guardado Não ficar Era a intenção Trazer o filme Para o cinema Com o ato Mesmo Político A gente está fazendo O cinema A gente vive disso A gente quer Que esse filme Vai pensar No cinema Então a gente sim Ouviu A opinião Do distribuidor Porque é uma opinião De mercado Né É uma opinião De mercado Eles não pautaram A nossa filmagem Ninguém da Paris Foi lá ver Falar nada disso Nada disso Acabamos de filmar Levamos o primeiro corte Esse primeiro corte Teve assim Algumas ideias Algumas sugestões Para deixar o filme Mais até Mais Mais Simples Para as pessoas Entenderem as histórias Então sim Eu acho que nesse sentido A nossa liberdade Ela tem limite Eu queria fazer Outras coisas também Também Como roteirista Tinha outras coisas E que Ah, mas ninguém vai entender Mas como não vai entender Vai entender Não, por exemplo Uma coisa que os caras opinaram Eles viram o primeiro corte Do filme Chegaram Não tinha voz off É Jefferson, não tem problema Ninguém vai entender Que essas duas São descendentes Das duas Que foram queimadas Lá atrás A gente não entendeu Porra nenhuma É melhor colocar Uma voz off aí Não tinha voz off É o famoso Foda-se espectador Eles falam Vamos facilitar Vamos colocar uma voz off Tinha cenas mais fortes No seu filme Não Por exemplo Na estaca Entrando Na menina A gente filmou Eu tenho filmado Tá no make-off Essa pergunta Eu acabei de distribuir o filme Eu e o Adriano Nós somos parceiros Eu dirigi o filme E a pergunta é assim Eu falo pelo que eu vi na tela agora Entendeu? Fala, fala Gente fica falando Gente fica falando Gente fica falando Eu sinto falta de alguma coisa Sim Como eu vivi uma história agora Eu fico querendo saber Até onde o seu filme iria Se a voz do distribuidor Interfira Até que ponto intervir na obra Ah, não Com certeza Porque eu sinto Assim Ele briga comigo É que eu acho que esse negócio não É isso sim A gente faz cinema E a gente cantamos juntos Nessa história Com a sua mão Sim E onde ele deixou de ir Porque não era a sua mão mandando Você tem toda a razão, tá? É que eu mesmo Não, a censura é 12 anos A gente ouviu isso na nossa cabeça Sim Entendeu? Aí eu... Na verdade eu queria... É porque pro lado de cá Tem a mesma coisa Que tá acontecendo pro lado daí Sim Aí a gente tem um diretor E uma produtora Evidentemente com os mesmos objetivos Que é lançado E o que é muito... Eu... Eu sou meio... É um grande distribuidor É, eu sou... Eu sou... Eu sou meio... E aí a gente sai exatamente... Tá, não Vou... Porque... Fecha o som Não, a galera É que tá Ela correndo Não, os caras provocam Agora vão falar Agora provocou Agora vão falar Não, é assim É porque assim Acho que essa distribuidora Ela tem... A gente começa a entender também Que a distribuidora Não é a única culpada Nessa história Tá? tem também os exibidores os donos das salas de cinema a gente não pode esquecer é um caminho que todo mundo, até o filme chegar no exibidor, o exibidor também vai querer ou não o filme então se você chega com um filme que o exibidor também não quer ver a distribuidora não é culpada sozinha ela tem ali um caminho também difícil diante do exibidor isso a gente está é um aprendizado, a gente está entendendo como é que funciona o mercado também é assim, tem uma relação que é ah, vamos colocar tudo que a gente quer colocar aí o filme sobe para a censura de 18 anos, estava debatendo isso com o Marco Lebrito antes e se o filme é 18 anos a gente está tirando também uma parcela muito grande do que a distribuidora mas o censura é 18 como é que você faz para exibir um filme de censura de 18 anos às 14 horas, às 16 mas isso também é a voz do exibidor dos donos da sala de ensino então tem esse jogo que eu falei poxa, eu vou tentar também dar essa chance o filme já não era, nunca foi censura de 18 mas é que eu também tinha essa experiência do filme anterior do brother eu tirei todo o consumo de droga e tirei todos os trepados que tinham no filme e o filme ficou censura de 14 e o filme teve uma carreira legal e se ele tivesse censura de 18 iria ser um problema e aí tem essa coisa do roteiro a gente debateu muito esse roteiro vamos mostrar as mortes ou não não, vamos pegar leve porque uma impressão que eu tenho é que o Ministério da Justiça na questão da classificação quando é um filme americano ela baixa a bola me dá essa impressão impressão só a gente não é nada então se o filme é americano americano? não, o filme é desses blocos norte-americanos norte-americano enfim a censura enfim a morte decapita uma pessoa está ok a censura é 16 se o decapitado falar português é censura 18 me dá essa impressão de que se eu nem português a censura sobe a última pergunta aqui do Belote então era quase a mesma coisa era só para saber se vocês consideraram que ao puxar a classificação indicativa para 12 anos vocês ganham um público maior mas quem é fã do terror mainstream vai ficar decepcionado porque faltou aquela a gente quer pegar na verdade a gente quer pegar o público mais jovem que adora cinema americano também e vai ao cinema e não assiste a gente quer catar essas pessoas esses jovens que tem adora Crepúsculo enfim cadê e eles como assim não gostam de filme nacional e aí eles não cavam no cinema para ver filme nacional entendeu agora o pessoal do terror mesmo que é fã vai ficar decepcionado com certeza tenho absoluta certeza mas assim a gente queria a partir do momento que fica estabelecido que ela é assassina aí nesses 10 minutos poderia ter eu que fui com vontade de ver um corte do diretor a gente está pensando em fazer uma série mas aí é diferente mulher pelada mulher pelada as pessoas queriam ver mais a loira ali o negócio é a loira Isadora Damiana ela cativou muitos corações caralho machistas mas é um filme feminista né é uma mulherada mas essa pergunta eu acho que é fundamental porque assim o que é ou como poderia se dar o terror brasileiro diante desse preconceito por isso que eu falo esse filme é só uma possibilidade um terror contido um terror contido um terror que tem um crítico amigo meu é um terror mauricínio imagina eu ser chamado de mauricínio mas tem essa relação isso é uma possibilidade de se fazer o terror brasileiro o Pedro faz outro o Marco faz outro quer dizer eu acho que a gente tem que começar a preencher por vários caminhos mas tem um filme que está bem pesado que me até lembrou um pouquinho pra mim o Cruzou Diabólicas ele tem uma música ela é a gente tem que é sufocante tem uma um elemento que eu gosto e que a gente trabalhou muito tempo foi a edição de som do filme e aqui foi legal porque a sala é uma adequada uma maravilha a trilha sonora do filme eu acho que ela conta a história conta a ponto de muitas vezes a gente enxergar pouca coisa aqui mas a trilha está contando a história e a floresta eu acho que a floresta conta também então tem vários elementos os atores estão lá mandando isso tudo bem mas eu acho que o elemento da música então são essas possibilidades todas que eu vejo nesse filme que foram apresentadas enfim vai ser apresentada comercialmente no cinema de uma maneira mais mainstream no salo de cinema no shopping e tal e isso que a Cristiane falou é ocupar um espaço que está lá enquanto a gente não ocupar a atividade paranormal a entidade vamos ficar lá ocupando vamos lá e é muito legal saber que a gente trabalhou com profissionais brasileiros fazendo e tomara que vai vir outro só a gente vai aprender entendeu assim só fazendo a gente não tem como não tem outro caminho não tem como você acertar você tem que fazer 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 acertando todas as coisas para você chegar numa genialidade um dia quem sabe ou não pessoal agradecemos a presença de todos do gesto e do equipe e vamos em seguida eu vou acordar uma carta